My life be like My life be like So what's up guys, Lali Luleilou Aqui quem você fala é o Fox Tamo ai recém acordando Ai, olheira de quem dormiu Duas horas hoje no máximo Mas tamo iniciando essa trip aí Esse é o observatório que eu cheguei a comentar com vocês Aí eu vou atualizando vocês No decorrer da viagem, beleza? Tamo junto, se puder aí deixar um like Compartilhar, agradeço demais Lembrando que no link da descrição tá todas as minhas redes sociais Também o meu canal alternativo Aheadgames pra quem gosta Desse tipo de conteúdo Beleza pessoal, muito obrigado Um abração a todos e é nóis Um monsterzinho pra ver se a gente acorda Aqui ó, atolhada de coisa já Bora dar início a jornada Aí ó, tamo sentadão de casa já Agora é 3 pra 7 agora Tamo botando o Dodge aí pra abastecer Vamos encher o tanque Aqui ó Eu falei pra vocês que o primeiro lugar que a gente ia Seria o observatório né Mas não, o primeiro lugar que a gente vai ir Vai ser o estádio do Dodge Que é onde o Brian aparece com o Eclipse Verde Lá pela primeira vez e tal Eu tô achando que a gente não vai conseguir entrar lá Mas eu botei na rota aí, vamos ver se a gente consegue Aí o bicho já matou a sede No Dodge a gente bota essa aqui né Que é a Premium Quanto é que tá aqui? 2,86 Deu 33 dólares com 90 Por 11,8 galões Lembrando que aqui o galão é 3,7 litros né Olha aí que paisagem foda mano Amanhecendo aí em Vegas, ventão Já tá frio já mano Espero que lá na Califa não esteja ventando Pra dar pra gente fazer umas filmagens maneiras Bora lá então Entramos na highway agora 4 horas e 3 minutos 270 milhas Olha aí Só um acento Olha lá velho Tem um meteoro caindo velho Uma estrela cadê a gente porra Aquela 4 horas e 51 lá Aqui ó O Eclipse Olha aí ó Plaquinha de Los Angeles Los Angeles à direita À direita e esquece da vida né Aí ó pessoal Já tamo na Califórnia 30 minutos 40 minutos De viagem O caminhão que tá embalado aqui atrás Eu sou de Goku Eu sou de Goku Parafuso velho Parafuso vindo Esse caminhão foda americano Aí já passamos aí a fronteira Nevada-Califórnia Mas até o Até Los Angeles mesmo Ainda tem muito chão pela frente Aí pessoal Nossa primeira parada aí Vamos no banheiro Pegar uns bagulho aí pra tomar Muito fera aqui mano Aqui é Califa ainda Tá bom Bem perto de Nevada ainda Eu acho que deu mais ou menos Uma hora de viagem Mas olha aí O negócio A visão maior americana né Parece aquela cidadezinha Do interior Tá ligado Aí é uma County Store Carrinho antigo lá Muita hora Chegamos no rolê com os brother aí E aí meu velho Tá esperando muito tempo aí não Tu tranquilo Agora eu desafio vocês A me dizer qual que é mais nave Agora Olha esse carro aqui velho Ah que bagulho doido mano Que foda Olha esse lugar é um tanque mano Que tamanho dessa porra Olha a mensagem da placa ali velho Nova família na cidade Não ultrapasse Hotel UFO mano Você ser abduzido Olha esse hotel velho Que tão construindo Que foda irmão Que massa velho Lanchonete aí E ali o tanquezão Que a gente tava na frente agora a pouco Vamos entrar ali pra ver como é que é Ah não dá a venda mano Que foda irmão Caralho Ah dá pra fazer a moeda Esse negócio aqui é legal Essas lembrancinhas Tu pega as moedas Espreme elas Elas viram Esse negocinho alongado Botar no doge Botar na frente Não tem placa Eu posso botar o que eu quiser né E agora quem é o mais ET Eu tinha certeza que isso ia acontecer A gente já tinha os lugares tudo pra nós ir Mas a gente sempre termina fazendo mais Do que devem Eles encontram aleatórios Meu parco E aí pessoal Já tamo aí a uma hora e vinte e seis Do nosso primeira parada Faltando noventa milhas Olha só gente Tava até agora com o céu azulão né Como de costume aqui na Califórnia Aí agora lá pra frente ó Eu achei que tava nublado Alguma coisa Mas eu acho que é Que as queimadas Daquela velho Pode ver parece que a fumaça Eu não sei se a GoPro Vai alcançar pra pegar Mas parece que a fumaça Tá vindo do chão mesmo Eu tô achando que ainda É dos fogarelos do diabo Daquela vez Agora sim a gente chegou Na Califórnia Que a gente conhece Aí o trânsito Aí ó Agora a gente já entrou Dentro da Da fumaça Aquela ó Não sei se vocês conseguem ver Que tá bem nublado Aqui na frente E o vento tá similando Aqui ó Tá louco Ó a dojinha Tá no recorde aí ó 28 milhas por galão Jamais visto Jogamos em Los Angeles Ou Los Santos Pra quem preferir Aí ó Chegando aí no estádio lá Que é a primeira cena Do Veloz e Furiosa Zoom Que aparece o Brian Ele com a eclipse verde É nesse estádio aqui Que nós estamos chegando agora Estamos a 4 minutos de distância Acabei de chegar Aí no estádio Mas infelizmente Tá fechado ali ó Mas eu vi agora Que tem um acesso Pra um outro portão Ah eu vou dar um pulo lá Ver se eu consigo entrar por lá Mas por aqui Tá tudo fechado ó Aí eu vou mostrar Vamos ali do outro lado da rua Que eu vou mostrar Mais ou menos pra vocês A visão que ele teve Lá de cima no filme É por aqui não tá muito bom Pessoal Não tá aparecendo direito Mas eu acho que A visão que ele pegou Foi dali ó Ele tava lá em cima Lá ó E observando Aparecendo aquele lado Da cidade Agora vamos lá No portão lá Ver se a gente consegue entrar Eu não tô muito esperançoso Porque os vídeos Que eu vi aí Ninguém conseguia entrar Eu acho que teve um vídeo Só que eu vi um cara Dentro mesmo Então Eu já vim aqui Preparado Pra não conseguir Mas Não queria deixar De tentar Tamo aí Los Angeles é foda Até o Heisenberg Já tá aí E aí pessoal Cheguei aqui no portão A Agora aqui ó Mais miô Como eu falei pra vocês Achava que aqui no estádio A gente não ia conseguir entrar E não bombou mesmo Mas tá fechado Por causa do Covid mesmo Acho que geralmente Daria pra entrar Mas isso aí Vamos pra próxima então Pra casa do Toretto Tamo aí ó Três minutos de distância Com o Gumi Mega perto mano Lá é pertinho A casa dele E o market lá também O Toretto's market É um do lado do outro Então Ficou bem na feição já Bora lá Virar a esquerda agora É muito perto De onde a gente tá Já tamo pertão velho Acho que é na próxima esquina Aqui hein Olha ali carai Que loucura irmão Tá vendo isso aqui pessoalmente Olaiim Bob's Market Carai velho Ah não dá pra estacionar Onde eles estacionavam velho Tá fechado aqui A rua agora Vou botar ali na frente Ali foda-se Será que a senhora faz borrachão aqui não Velho Pegou uma vaguinha aqui meu velho Chegamos irmão Agora é só comprar um sanduíche a turma Ali com a Mia E já é era Já é era Olha lá Onde é que nós tá velho De dojeira Caralho mano É muito inexplicável Tá aqui velho E pessoal olha só Aqui a gente já tava ligado Que esse lugar do Veloz e Furiosa Eles são bem policiado né Mas aí a gente só encostou o doje ali ó Outro doje preto do lado Que são os policial rapazana velho Não sei se eles não tão na nossa cola Vou ficar miadinho aqui por enquanto Que eu não sei se vocês não viram a gente fazendo merdinha Quem não tá lembrado pessoal Esse aqui é o mercado do Toretto e tal Onde a Mia vende atum Aqui onde eu tô É onde o Brian tinha estacionado a picape dele E vem aquele outro maluco brigando aqui na frente E o Toretto sai lá do fundo lá pra separar Bora lá ver como é que tá por dentro aqui então Olha aí que foda mano Tem as réplicas aqui velho Caralho O carro do Toretto O GTR do Brian O carro do Jesse Caralho mano que foda velho Olha aqui a picape do Brian também Supra Eu já sei o preço Quanto que tá? R$32,99 R$32,00? Vamos levar um O Mitsubishi clássico aqui do Do Brian também O Charger do Dom Difícil é escolher qual né? Eu quero o Charger do Dom É foda né? Pra quem não lembra aqui ó A Mia atendia desse lado aqui E o Dom ficava nesse canteirinho ali ó Do fundo Muito foda Aqui por dentro tá bem modificado e tal Mas a fachada lá meu Aí ó Posterzinho Velozes Olha que legal Que bala velho Muito foda Muito foda Aqui a Calipa aqui parece que Pro lance do Corona Tá mais puxado do que Vegas Aqui tá tudo fechado Peguei um Burger King ali agora Não dá pra comer lá dentro Tamo rangando aqui em cima do Dodge mesmo Azar Bateu um rango aqui muito louco E já tamo indo lá pra Casa do Toretto E aí ó pessoal Ali onde tá aquelas pilastra branca ali ó Na época do filme não tinha Aí o Brian custava a caminhonete vermelha lá no cordão lá Que era a foto que eu queria bater Mas agora não vai dar Vamos ver se a gente consegue fazer um enxambre Paragar o carro ali na torre Vamos fazer um tipo de parminhão Vamos ver se fica legal Vou pegar aqui ó Dois segundos pessoal Dois segundos pessoal Aí caralho Aí caralho Depois eu printo ó Depois eu printo o vídeo Que foda irmão Olha aí Soprão do Brian Que foda mano Aí uma coisa pessoal É uma coisa pessoal Que no filme não dá pra perceber E aqui nessa rua E aqui nessa rua aqui já é a Casa do Toretto já ó É muito do lado velho É muito perto Se a gente consegue encostar Ali na casa dele mesmo E aí 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 E aí